Oi gente, aqui quem fala o Fênix. Eu gosto bastante de palavras que quando se juntam formam frases completamente nada a ver. Sabe, tipo, como subir pra cima, descer pra baixo, hemorragia de sangue. Eu sou seu pai, eu gosto bastante dos seus vídeos, filho. De qualquer jeito, hoje a gente vai fazer um negócio diferente. Teve uns vídeos passados que eu fiz abrindo um alfa-pec sendo um pouco tóxico. Esse vídeo vai ser mais ou menos nesse estilo. Só que toda vez que... Só que dessa vez vai ser um pouco diferente. Vai ser toda vez que vir um comum ou um incomum no alfa-pec. Eu vou virar pra um amigo meu e vou falar que eu amo ele. Mano, onde eu cheguei, velho? Primeiro alfa-pec, então, vamo lá. Vamo lá, vai vir um inverno sombrio pra Ash, certeza. Ele não atendeu, que bom. Alô. Joe. Oi. Te amo. Ah, vai tomando seu cu. Olha, olha, olha. Caraca, mano, veio inverno sombrio fakezaço. O que eu tô fazendo? Eu não achei que ia demorar tanto. Javioli. Ué. Te amo. Por quê? Vamo, vamo. Vim outro lendário. Vamo dois seguidos. Só fã. Ah, abriu perna, abriu. Oi. Te amo. Também. Isso é fofo. Vamo. Roxo, roxo. Nossa, velho. Mas nem quem joga com essa arma. Vamo, vamo. Não precisa vir lendário. Não precisa vir lendário. Vê roxo, vê roxo. Alô. Alô. Sonho. Te amo. Te amo. Te amo. Quem? Eu te amo. Te perguntou. Eu te amo.